E no vídeo de hoje eu quero te apresentar o SuriTriggers, uma ferramenta incrível pra você fazer automações e integrações dentro aí do teu site, tá? Imagina só que você queira pegar dados de um formulário ali do WordPress, por exemplo, e levar pra um Google Sheets. Ou até mesmo pegar os dados desse mesmo formulário e mandar uma cópia também para o WhatsApp através de alguma API que você tenha. Por exemplo, a Evolution API ou a SMClick, enfim. Se você tiver webhooks ou endpoints de API, você consegue conectar nessa ferramenta e fora isso ele tem integrações com vários aplicativos do mercado. Então, às vezes você tem ali outras situações, né? Por exemplo, quer se comunicar com o Google Drive, com o Slack, com o MailChimp, com o Zoom, com o Stripe. Tudo isso aqui você consegue fazer integração. Dependendo do que você faz lá dentro do Trello, por exemplo, acontece uma ação dentro do teu WordPress ou o contrário, dá pra você fazer um monte de coisa, tá? E o melhor de tudo, é grátis pra você começar, ou seja, você tem um monte de funcionalidades gratuitas. Obviamente que as funcionalidades mais avançadas vão ter um custo, obviamente, né? E detalhe, ó, aqui na tabela de preço deles, tá aqui, ó, pra começar é de graça. Você tem até mil tasks, ou seja, você pode fazer mil tarefinhas por mês de graça. Mas se você vai usar mais que isso, aí você vai ter que pagar um troquinho aqui pra eles, ó. Tem nove dólares por mês, tem, no caso, no plano anual, né? Se você for no plano mensal, é doze dólares por mês, tá? Então, assim, não é caro se você pensar que isso aqui vai te ajudar a fazer um monte de coisas que vão ficar no piloto automático ali, enviando dados pra lá e pra cá, se comunicando, fazendo duplicato de coisa. Às vezes você tem dois blogs, por exemplo. Aí você lançou uma notícia nesse blog aqui, você queria que tivesse também lá no outro blog a mesma notícia. Você pode integrar através do Sudtriggers. Ou você quer receber todos os pedidos do teu site numa planilha do Google Sheets, que é o exemplo que eu vou dar aqui hoje. Cara, é muito simples, vai conseguir fazer. Então, chega de enrolação, aqui embaixo do vídeo tem o linkzinho do Sudtriggers pra você cair nessa página aqui e se cadastrar. Ah, e detalhe, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e deixa um comentário aqui pra mim saber se você gostou desse conteúdo. E bora pro vídeo. Tô aqui dentro do meu painel aqui da Sudtriggers, já tô logado, minha conta é criada, bonitinho. E é muito simples, pra você criar um workflow, por exemplo, que vai fazer isso aqui, ó. Eu tenho esse site aqui do catálogo virtual, onde eu posso colocar vários produtos no carrinho. Clico aqui no carrinho, ele abre pra mim aqui um formulário, ó. Eu posso preencher aqui e envio esse pedido. Só que hoje ele salva no WordPress, mas eu queria que ele mandasse pra uma planilha do Google. Então, eu já fiz uma planilha aqui, ó. Tá aqui a planilha, já desenvolvi uma planilha aqui no Google Sheets. E a gente vai alimentar essas colunas, ó. Nome, e-mail, telefone, observação, com os dados que estão vindo aqui no formulário, ó. Nome, e-mail, WhatsApp e observações. Os produtos eu não quero trazer naquela planilha, não. Mas, enfim, você poderia levar se você quisesse. Agora é o seguinte. Então, como é que eu vou fazer essa integração desse formulário pra dentro dessa planilha? Rápido e fácil. Eu vou entrar no meu formulário lá do site. Então, esse site aqui foi feito com o JetForm Builder. Vim aqui, ó. JetForm. Ele já abriu o formulário pra mim. E eu vou vir aqui em New Action. E vou escolher a opção, ó. Cal Webhook. Vai aparecer essa telinha aqui agora. Vou vir aqui no Studio Triggers e vou clicar em Create Workflow aqui. Ou aqui em Workflows. Também tem esse botãozinho aqui, ó. Create Workflow. Aqui eu já tenho alguns que eu já testei. Create Workflow. From scratch. Ou seja, você quer fazer um do zero ou você quer fazer um com inteligência artificial? Sabia que dá pra fazer com inteligência artificial. Fica mais fácil ainda. Vamos fazer um do zero pra você entender o funcionamento básico. Cliquei aqui. Qual que é o nome da integração? Vamos chamar aqui de Google Sheets Catálogo. Tá bom? E aí eu vou criar. Pronto. Criei. Aí ele vai me falar. Dante, o que você quer fazer? Ah, eu quero adicionar uma trigger. Cliquei na Adicionar Trigger. O que eu quero fazer? Lá no meu JetForm Builder, você viu que eu cliquei em Call Webhook, né? Então, ó. O Webhook tá aqui. Posso clicar aqui nessa opção. Vou dar um Continue. E ele já gerou o caminho do Webhook pra mim aqui. Eu vou voltar lá no meu formulário. E vou colocar aqui nessa telinha esse endereço. Que é o caminho do Webhook. Salvei aqui o formulário. Pronto. Tá tudo certo. Tá tudo integrado. Agora, uma observação. O Call Webhook tem que ficar aqui no primeiro, tá? Na notificação aqui do Post Submit Action, você tem que colocar ele em primeiro aqui antes de começar a fazer o resto. Tá bom? Faz isso. Salva teu formulário. Beleza. A gente voltar aqui pro Suri Trigger. Vamos dar um Continue. E agora ele vai falar assim, ó. Eu preciso que você execute um evento aí pra mim entender se tá funcionando. Então, a gente não colocou lá o Webhook no formulário? Então, agora eu posso vir aqui e dar um Enviar. Olha só o que vai acontecer. Vai chegar aqui os dados que eu enviei lá do meu formulário pro Webhook. Se você fez certo, vai acontecer isso. Ou seja, vai detectar que chegou alguma mensagem no Webhook e ele vai pegar. Tá aí, ó. Nome, telefone, e-mail, a mensagem, a observação. Tá aí. Salvei. Pronto. Quer dizer que o Webhook agora tá configurado. O que que eu quero fazer agora? Eu quero enviar esses dados que o Webhook recebeu e mandar lá pra minha planilha. Então, eu vou vir aqui no maisinho, ó. E vou procurar Google Sheets aqui. Ah, não consegui identificar. Vou vir aqui e vou procurar, ó. Sheets. Tá aqui, ó. Google Sheets. Qual que é o evento? Adicionar uma nova linha. Eu quero adicionar uma nova linha lá na planilha, não é isso? Beleza. Eu quero adicionar uma nova linha na planilha da minha conta do Dante Test aqui, ó. No caso, né, eu não tô te mostrando isso porque já conectei. Mas se você não conectou, basta clicar aqui em Create New Connection, ele vai abrir pra você uma janelinha aqui. E aí, nessa tela aqui, você escolhe qual conta que você quer conectar. Vou pegar, por exemplo, essa daqui, ó. Só pra te ensinar a conectar. Dá um Continue. Seleciona tudo aqui, ó. E dá um Continue aqui embaixo. E pronto, ó. Espera ele fazer a conexão. Tá feito. Olha só aqui em Select Connection aqui, ó. Vai aparecer duas contas agora, ó. Tem a minha da Up Company aqui e a do Dante. Então, eu vou pegar a do Dante, que é a que eu quero. Vou dar um Continue. Aqui, ó. Qual planilha que você quer fazer? Eu acabei de criar uma planilha lá no meu Google Drive do Dante Test aqui, ó. Dante Suri Triggers é o nome da planilha. Se eu voltar lá, ó. Olha só o que vai aparecer na lista. Dante Suri Triggers. É aqui em primeiro já. Pronto. Qual que é a página, né? Ou seja, lá na nossa planilha tem página 1, página 2. Se eu vier aqui, ó. Ele vai falar pra mim, ó. Página 1, página 2. Página 1. E aqui, automaticamente, ele lê todos os campos, né? As suas colunas lá da sua planilha. E aqui ele tá falando, olha, pra você conectar os dados que estão vindo do Webhook, digita arroba. E aí ele vai listar pra você todos os nozinhos que tem lá dentro do Webhook que ele trouxe. Olha só. O CV nome aqui é o nome, certo? Então, tá aqui. Arroba. Vou pegar o e-mail agora, ó. Agora eu vou digitar aqui, arroba de novo, vou pegar o telefone. Vou pegar arroba de novo e vou procurar aqui na listinha, ó. O OBS, ó. Pronto, tá aqui, ó. Pronto, salvei. Ou seja, eu fiz a conexão da coluna da planilha com o campo do meu formulário que eu tô recebendo do Webhook. Salvei aqui. Test Action. Ó, se eu der um text aqui, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Planilhazinha já se comunicou certinho. Ou seja, ele já pegou os dados que eu preenchi no meu formulário e já jogou aqui. Voltei pra cá, dei um save e tá pronto. Agora é só publicar e agora sair pro abraço. Volto lá no meu site. Faço uma nova simulação aqui de pedido, por exemplo, ó. Preenchi aqui com o nome Junior e tal. Enviar o orçamento, ó. Se eu entrar aqui na planilha agora, olha só o que aconteceu. Tá aí, ó. O Junior preenchidinho, bonitinho, na planilha. Bom, galera. Então, espero que tenham gostado do SuriTriggers. Dá pra fazer uma infinidade de funcionalidades aqui dentro. Inclusive, tramitar posts de um site pro outro. Fazer um monte de integrações. Que só você, investindo um tempo aqui, explorando todos os aplicativos que ele tem. Pra você entender o potencial dessa ferramenta. Eu tenho certeza que você já entendeu o recado. Então, vou ficando por aqui. Não se esquece de utilizar aqui o link do SuriTriggers que tá na descrição do meu vídeo. Assim você colabora aqui com o canal. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho